J. Jamis, áudio e vídeo 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 Vá de publicar J. Jamis, áudio e vídeo J. Jamis, áudio e vídeo Vá de publicar J. Jamis, áudio e vídeo 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 Essa é a feira, tô tomando na palhadeira Quando eu vim em cima da tela E as meninas tocando o som Tô apaixonada, minha perna dançou no sol E com ela eu vou invocar E todo mundo mexe no bumbum E todo mundo mexe no bumbum E todo mundo mexe no bumbum